O Benfica acaba por ser uma vitória muito esclada, apesar do Benfica ter criado muitas ocasiões para marcar. É verdade, sem dúvida, o Marítimo tem uma boa equipa, é um campo bastante difícil, mas nós, do início ao fim, tentámos dar tudo e tentámos honrar a camisola e com o apoio dos adeptos, que também ajuda muito, conseguimos dar a volta sempre ao resultado e ganhamos os três pontos. A Beatriz acaba por, no fundo, dar início a esta reviravolta, porque aponta o primeiro golo. Estava efetivamente muito difícil, ultrapassar a muralha defensiva criada pelo Marítimo. Sim, sem dúvida alguma, eu marquei o primeiro gol, mas estava mesmo muito difícil. O Marítimo tem uma equipa complicada, são muito fortes na atitude, na raça, a defender, e marcámos o primeiro gol, depois fizemos o empate e depois foi sempre a perder e a dar a volta ao resultado. Por isso foi um jogo muito difícil, muito suado, mas a nossa raça e o nosso querer foi mais forte. O facto de terem vários jogos já neste início do campeonato, começaram com a Supertaça, têm também a Liga dos Campeões e o campeonato não é necessariamente favorável para o Benfica, porque, de facto, muitos jogos acusaram esse desgaste físico deste início da temporada. Sem dúvida alguma, estamos com muitas competições, mas eu acho que isso é o que qualquer jogador e qualquer equipa que quere está presente em todas as competições, em todas as finais, em todos os jogos. E por isso sim, é desgastante, sim, cansa as jogadoras, mas por isso é que temos um plantel grande e dá para ir rodando e dá para meter umas e tirar outras, mas o que nós queremos realmente é estar nessas competições. Muito bem, muito obrigado a Beatriz. Obrigado.